10 coisas para fazer na fazenda, segundo Mária Cristina. 1. Nadar. 2. Fazer amizade. 3. Beber lama. 4. Rolar na lama. 5. Sentar nos formiguinhos. Maia, sai daí, Maia! Maia, filha! Sai daí, mulher! 6. Nadar. 7. Ser fitness. 8. Ser simpática com a vizinhança. 9. Fazer xixi igual mocinha. 10. Nadar. Fim.